Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de língua portuguesa de nível fundamental que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, resolveremos seis questões, todas da banca FGV. E a questão número um já está na tela, você aperta pause, lê, responde e depois volta pra cá. Então, vamos à leitura e resolução dessa nossa primeira questão, que envolve morfologia. O par abaixo que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos é letra A, vários motivos, letra B, grande porte, letra C, animais menores, letra D, grandes áreas, ou letra E, cruel desalojamento. E aí, professor, em qual alternativa a troca de posição dos elementos também muda o seu sentido? Então, na letra A, temos aqui vários motivos. Vários motivos indica quantidade, ou seja, muitos motivos. motivos vários. Não indica quantidade, indica variedade, ou seja, diferentes motivos. Então, o par abaixo que muda de sentido, caso a posição de seus elementos sejam trocadas, está na letra A, que é o nosso gabarito. Então, questão 1 resolvida. Espero que entendida por você aí do outro lado. Questão 2. Na tela, você aperta pause, lê, responde, depois volta para cá. Então, vamos à questão 2, que envolve regência. A frase abaixo, que está correta, nesse mesmo aspecto, é... É um enunciado um pouquinho confuso, mas deu para entender. Nosso desafio aqui é encontrar a frase alternativa que esteja com a regência correta. Vamos lá. Letra A. O prato que mais gosta é lagosta. Quem gosta? Gosta de algo. Então, eu tenho que ter a preposição de aqui nesta construção. O correto seria o prato de. O que mais gosta é lagosta. Então, a letra A está descartada. Letra B. O local que fui na semana passada é bastante interessante. Então, fui a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, tenho que ter também a preposição, né? O que não ocorre na letra B. Correto seria o local a que fui na semana passada. É bastante interessante. Poxa, professor, esquisito. Pode ser, mas é a regra. Vamos lá. Letra C. Esta é a cena a que todos aplaudiram. Então, aqui, quem aplaude, aplaude algo. Não há a necessidade da preposição presente lá na alternativa. O correto é esta é a cena que todos aplaudiram. Não há necessidade de preposição. Letra D. Esse foi o questionário a que eles preencheram. Então, quem preenche, preenche algo sem a necessidade da preposição. O correto, então, seria... Esse foi o questionário a que eles preencheram. Então, nos resta a letra E como alternativa correta. Mas, vamos lá. Vale também a análise, né? Super válida, na verdade. Quem obedece, obedece algo ou a algo, né? Ou a alguém. Então, há sim a possibilidade da existência da preposição. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Acabei digitando até de maneira equivocada aqui na correção, mas deu para entender. Então, nosso gabarito está na tela. Questão super interessante envolvendo a regência. Então, vamos lá praticar e perceber como é que esse conteúdo é cobrado pela FGV. Gabarito, letra E. Vamos lá. Questão resolvida. Questão 3 na tela. Você aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então, vamos à questão 3, questão que envolve pronomes. Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. O pronome isso, nesse segmento, se refere a... Então, temos aqui cinco alternativas e somente uma traz a conclusão correta em relação ao pronome isso, que é o que temos que avaliar aqui. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso, professor? Agradecer, vamos lá na oração. Agradecer aos romanos por isso. Vamos lá. Isso o quê? O que devemos agradecer? Temos que buscar dentro da oração, dentro do que temos disponível. Então, todo mundo tem o sobrenome. É isso que devemos agradecer. Então, nosso gabarito está na tela. Letra A. Todo mundo tem um sobrenome. Vamos lá. Questão super rápida de ser resolvida. Questão 4 na tela. Você aperta, pausa também, lê, responde e depois, já sabe, volta para cá. Então, vamos lá em questão envolvendo interpretação de texto. Bobagem imaginar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. Um enredo açucarado significa o quê? Um enredo engraçado, crítico, psicológico, aventureiro ou sentimental. Então, enredo açucarado é o mesmo que um enredo meloso. É algo, meloso é algo sentimental. Então, nosso gabarito está na tela letra E. É uma questão que envolve interpretação de texto, envolve conhecimento de mundo. E só o hábito da leitura lhe dá uma maior segurança para resolver esse tipo de questão. Não tem muito segredo. É leitura, leitura, resolução de questão. Então, basicamente, 40% das questões em uma prova de português da FGV, entre 40% e 60%, envolvem interpretação de texto. Então, o conteúdo a ser abraçado por você. Questão 5 na tela. Você aperta pause, lê, responde e depois, volta para cá. Então, vamos lá. Mais uma questão envolvendo morfologia. Os vocábulos aliena e alienante são chamados cognatos. E o que é cognato, professor? São palavras que pertencem à mesma família de palavras. Assinale a opção que apresenta os vocábulos que não pertencem à mesma família. Então, temos aqui uma questãozinha também, de certa forma, tranquila. Letra A, temos estudar e estudante. B, lei e leitura. C, ver e visão. D, escrever e escrivão. E é amar e amizade. Então, amizade vem de amigo. Não é isso? Amizade vem de amigo. E amar não vem de amigo. Amar vem de amor. Então, vamos ser bem diretos na resolução. Letra E é o nosso gabarito. Todas as demais alternativas trazem palavras que pertencem à mesma família. Que tem, basicamente, uma palavra em comum como a origem delas. Então, vamos lá. Chegamos, é? Chegamos. A última questão. Questão 6 na tela. Você aperta pause, lê, responde depois, volta para cá. Então, vamos lá. Mais uma questão envolvendo morfologia, que é o mesmo que classe de palavras, né? Pode aparecer assim lá no seu edital. Você aperta, já pedi na verdade, né? Pode tirar o pause daqui. Acabei não colocando, mas vamos lá. Já para a leitura e resolução. Acabei me enrolando aqui, mas todo mundo entendeu. Nas opções a seguir, à exceção de uma, os dois vocábulos pertencem, respectivamente, a classes gramaticais organizadas da mesma maneira. A sinália. Então, vamos identificar que classe de palavras são essas e como é que elas estão organizadas. Letra A temos aspectos positivos. Temos aqui um substantivo mais um adjetivo. Ok? Letra B. Problemas sociais. Mais um substantivo e mais um adjetivo. Então, já sabemos que o que fugir dessa organização é o nosso gabarito. C. Lugares distantes. Mais um substantivo e mais um adjetivo. Agora, nos restam violência urbana e maior contato. Violência urbana é mais uma combinação de substantivo e adjetivo. E na letra E. Maior contato. Temos a troca de posição dessas palavras. Maior é adjetivo e contato é o meu substantivo. Portanto, é o nosso gabarito. Questãozinha aí bem diferente, né? Maneira bem peculiar de cobrar classe de palavras, né? Então, seis questões resolvidas. Espero que você tenha entendido. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva. E sempre que possível, comenta ou reajo ao comentário de todos. Um grande abraço. Valeu!